Olá, amantes do tarô! Eu quero mostrar para vocês esse livro que chegou hoje. Eu queria muito comprar, estava namorando e chegou o mês de eu comprar. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como é por dentro. Eu vi esse livro sendo muito bem recomendado para quem gosta de tarô, né? E ele veio numa excelente encadernação, apesar de ter um valor um pouco alto, eu paguei em torno de R$70, ele tem uma excelente encadernação, sem dúvida vale, porque ele tem capa dura, então vai durar muito tempo. As páginas, tem a letra um pouquinho miúda, eu gosto de letras mais graúdas, porque eu já tenho 47, então a vista já não ajuda muito. Mas, de qualquer forma, dá para ler muito bem. E o que é interessante nesse livro? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, pessoal, o que eu gostei desse livro? Ele traz, primeiro ele fala bem detalhadamente sobre cada carta, inclusive sobre os arcanos menores, que eu não havia encontrado nos outros livros que eu li, e também nos cursos, né? Poucos cursos falam sobre os arcanos menores. Esse livro fala sobre os arcanos menores, fala sobre a questão da simbologia, sobre a questão da numerologia dentro do baralho do tarô, traz diversos exercícios para fazer exercícios práticos e jogadas de tarô, e traz ainda o significado de combinação de cartas. Eu não li ainda, até porque ele é bem, né, extenso, então eu vou demorar um pouquinho para ler. Mas, ao que eu vi, traz várias informações sobre o tarô, e, pelo menos em termos de primeira impressão, eu gostei muito. Você já leu esse livro? Conhece? O que você achou? Me conta aí. E aí E aí E aí E aí